Oremos todos. Ó Virgem Santíssima de Guadalupe, estrela luminosa que brilha nos céus do nosso coração, olhai para nós com compaixão e amor. Mãe querida, vós que aparecestes no Monte Tepeyac, trazendo a mensagem de esperança e unidade, ensinai-nos a ser construtores de pontes entre os povos e as culturas. Maria, refúgio dos pecadores, com vossa doçura maternal, guiai-nos no caminho da conversão e da busca sincera pela misericórdia de Deus. Rainha da Paz, em tempos de conflito e desespero, sede nossa advogada e trazei a paz aos nossos corações e ao mundo inteiro. Mãe da Igreja, fortalecei a nossa fé, para que possamos ser testemunhas vivas do Evangelho e do amor de Cristo. Senhora de Guadalupe, que carregais o sinal do verdadeiro Deus para quem vive, iluminai nossa mente e nosso espírito com a verdade que liberta. Mãe amorosa, que nos ensinais a ouvir e a seguir a vontade de Deus, ajudai-nos a ser obedientes à sua palavra e aos seus mandamentos. Mãe da Divina Providência, confiamos em vossa intercessão para que nunca nos falte o necessário para a nossa jornada terrena. Educadora dos filhos de Deus, ensinai-nos a crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Senhora das Américas, uni-nos sob o vosso manto protetor e fazei de nós uma só família em Cristo. Mãe da Esperança, reacendei em nossos corações a chama da esperança que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. Rainha dos Céus, levai nossas preces ao trono do Altíssimo, para que, por vossa intercessão, sejamos atendidos em nossas necessidades. Agradecemos, ó Mãe Santíssima, por ouvir-des nossas preces e por estar-des sempre ao nosso lado. Que possamos sempre sentir a vossa presença amorosa em nossas vidas. Com gratidão e amor, despedimos-nos, esperando reencontrar-nos no próximo vídeo, onde continuaremos a compartilhar a fé e a devoção que nos une. Assim seja.